Quero agradecer a presença de todos aqui. A gente resolveu chamar algumas pessoas, parceiras, já de muito tempo, para poder compor essa mesa e falar um pouco sobre o boletim que o projeto desenvolveu no decorrer de 2018. O que mais me chamou a atenção foi os dados da idade. De enxergar que, em média, os jovens que morreram na maré tinham 24 anos. E eu que estou prestes a fazer 22, eu penso, cara, para essa estatística, eu só tenho mais de dois anos de vida. A quantidade de violações que acontecem na favela, cotidianamente, silenciosamente, é muito impressionante. Em dia de operação, é muito importante a gente não lavar o sangue que a gente encontra no chão da nossa comunidade, na nossa porta. Segurança pública é dar direito aos favelados de ir e vir, dar direito da gente estudar, de criar os nossos filhos e trabalhar com dignidade. Quanto mais política de segurança pública, baseada em operação policial, mais mortes, mais tiroteios e mais balas perdidas no Rio de Janeiro. E vai matar quanto? A gente não pode aceitar esse número, ah, é mais um. Não, não é mais um. A gente não pode aceitar esse, ah, um mais um. É menos um. Eu quero saber o que é viver. Eu preciso saber o que é viver. Obrigada.